Em 2021, o CREA Paraná inovou mais uma vez na comunicação com os profissionais da engenharia, agronomia e geossciências, lançando a websérie Olhos do Paraná. A websérie é uma forma muito interessante que pretendemos chegar ao nosso público, entendemos hoje que a comunicação é fundamental. Focada em mostrar a importância do trabalho da fiscalização, a websérie abordou temas relevantes em diversas cidades do estado, entrevistando fiscais e profissionais de cada área. Tudo aquilo que envolve algum risco à sociedade, já nesse momento é importante ter um engenheiro. A fiscalização realizada pelo CREA é benéfica para o engenheiro agrônomo. Em primeiro lugar, veio segurança. Aí você tem que entender de óbito. A fiscalização é fundamental. A fiscalização deve ser encarada como algo muito positivo, que trará benefício para as profissões, para todas as áreas de atuação dos nossos profissionais do sistema ConfiaCREA. Em 2022, o CREA Paraná vai ampliar a websérie. Serão dois novos episódios a cada mês, sempre com assuntos de interesse dos profissionais. Websérie Olhos do Paraná. Fique atento e acompanhe. 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 Fique atento e acompanhe.